Uma vez você é o amor que ninguém mais vai separar você de mim. Agora vou sem dizer adeus. O que foi que eu fiz para que você faça adeus? Todo amor que eu guardei a você. Eu não mereço tanta dor, tanto sofrer. Agora vou sem dizer adeus. O que foi que eu fiz para que você faça adeus? O que foi que eu fiz para que você faça adeus? O que foi que eu fiz para que você faça adeus? Já não suporta o mais sofrer. O que foi que eu fiz para que você faça adeus? O que foi que eu fiz para que você faça adeus? Fui. 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 Obrigado.